Vá pá, eu tenho aqui uma cena para te contar. Não te esqueças do que vais dizer. Por exemplo, se chegar um gajo ao pé de ti com uma arma, o que é que tu fazes? Fujo. Não, dás-lhe uma na garganta. O que tu és parvo? Estás a ver? Ficaste sem reação. Depois petas-lhe uma paralítica na perna. Aí pá! Essa merda dói! Só para tu veras. Ontem um gajo chegou-se ao pé de mim e deu-me assim um estalo. Eu agarrei-lhe assim no braço e começo a torcê-lo. André, estás-me a aleijar? Essa é, para te mostrar como é que eu fiz. É pá, mas eu posso ver se tens de me estar a aleijar. Mas não é a mesma coisa. Mas não sabes contar a história sem exemplificares? Sei, mas não é a mesma cena. É, claro que é. Basta só dizeres que levaste-te na boca que eu percebo. Como assim levei na boca? Até não estou a dizer que o gajo deu-me assim um estalo. É pá, ó André, já chega. E depois eu agarrei-lhe assim no braço e comecei-lhe a torcer o braço e a dar-lhe punhadas na barriga. Aia, mano, já chega! E o gajo dizia isso e comecei-lhe a dar punhadas com mais força. E ele começou-me a ameaçar ainda mais. Ó André, eu vou-te dar uns cornos, pá! Mas como é que sabes que ele dizia isso? Tu estavas lá? Não estava lá, mas eu tenho a certeza que começaste a exemplificar esses truques de cara até lá no homem, pá. Exatamente. Mas vá, diz lá o que é que querias dizer. Então, ontem, sabes a Tatiana? Sei. Ontem fomos sair, bem-nos uns copos. Escuta, depois fomos para a casa dela. Comece-me a despir. Começá-me aos beijos. Mas o que é que tu vais fazer? Nada, André. Não tenhas medo. Vou só exemplificar. Escuta, comece-me a despir. Ela deita-se no sofá. Assim de quatro. E eu te deixo para os copos a diga. Anda cá da Tatiana! Anda cá da Tatiana! Anda cá da Tatiana! André, não sejas infantil. Abra a porta! Abra a porta! Deixa-me explicar-te como é que foi! Deixa-me explicar-te! André! Pessoal, e vocês subscrevam o canal e ponham like no vídeo. E se quiserem ver o espetáculo do André do Caraté, vou estar em Lisboa, Viseu e Porto. Para mais informações, é clicar aqui na descrição do vídeo. Veste, pá! Só abra a porta se vestir.